Caraca, a gente caiu na Mega Dungeon, mano Mas a gente vai fazer ela inteira, será? Nem a pau, rapaziada Tem que spamar essa, Hully Ah, moleque Essa aqui que dá o... As paradas pra nós, então Foi bem Meu gato na parada Tô com medo, tem que concentrar aqui, velho Oh, o slow que eu tomei Ah Ah, incapacitar a mãe, rapaz Essa é a primeira expansão que eu tô jogando Ainda tem um monte de coisa que eu lança Cara, eu tô full perdido também, mano Se eu soubesse, eu dava uma luz pra você Mas é isso, você pegou o level 70 Faz mapa, começa a fazer dungeon heróica Aí parece que essa Mega Dungeon aqui também é da hora de fazer Porque daí tem 405 402, segundo o Majin Bu Miau Caralho, é o Thor? É o Thor, mano A luta é bonita, hein Eu só não sei mecânicas Mas o resto Opa, alguém foi jogado Embora O Healer Perdemos o Healer Oh my goodness O que que é pra fazer? Ok Nossa senhora Deixa com nós Ai, usei até uma pote Ah, usei até uma pote, mano Ah, dropeu Combina duas centelhas de chama sombria E chás pra criar a centelha de chama Não sei o que que é essa centelha Rapaz 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 Essa foi boa Esse foi só o primeiro boss, né Tem que pegar essas orbes em volta do pilar Ah Porque dá um dano violento Cara, a danja é bonita, velho Nossa Nossa, onde que eu mandei minha skill? Os bichos que gostam de explodir Nossa senhora Bolhei Fodei Corrida agora Como é que faz? Nham 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 Oh Oh, não Eu achei que eu ia passar de prima, velho Ah Vai agora, hein Agora, hein Agora, hein O que? Mano, que divertido, velho Eu não sei Eu não sei Eu nunca vou passar Eu nunca vou passar disso aqui, galera Nossa, eu não posso ir no Pera eu Nossa Olha lá, velho Isso aqui na mítica deve ser um inferno Calma 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 Ai, calma Ai 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 Me respeita Nossa senhora Me respeita Me respeita Ai, ai Ai, 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 ai Uhul É Fall Guys, porra É jogador de Fall Guys Essa porra Olha, a galera já tá aqui, já Ai Abre o portal Eu jogo Fall Guys, mano Ai, quando eu ver o portal Me faz Ah Acho que eu ia ter que correr de novo, mano Que louco, velho Ai 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 Ah, os percursos estão ainda mais desfigurados! Oh, isso aqui dá trabalho para o healer, hein! Oh, isso aqui dá trabalho! Oh, isso aqui dá trabalho! Vamos lá na próxima Season? Acho que eu cliquei no portal ali sem querer! Tô na dúvida de feral e elemental! Sério, mano? Por que tá jogando HC? Porque eu tô fazendo a missão de fazer 5 HC para pegar um item level 415! Por isso! Só por isso! E pra ver se eu dropo alguma coisa! Eu tô 387 ainda, mano! E eu nunca fiz essa dungeon também, então eu tô aprendendo aqui agora! Tô na dúvida! Tô na dúvida! Tô na dúvida! Oh, man! Seja bem-vindo, velho! Malboro? Malboro? Bem-vindo aí, velho! Obrigado pelo follow! Nossa! Que doido isso aqui, velho! Tem que matar esses bichos ou é só descer o...? Ai, 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 ai! Calma! Cara, que dungeon bonita, mano! Salve! Você tá bom? Tudo certo? Seja bem-vindo aí! Ah, tem que matar os fantasminha, camarada, também? Eu não consigo dar target neles! Ah, consigo sim! Mentira! Agora é o boss! Agora é o boss! Calma! É melhor funcionar um pouco como aqui, velho! Nossa! Algo me diz que você deve jogar para fora da plataforma! Nossa! Mas joga muito! Só que se der终iu um pouco mais! Olha! Uns ideias noites de野 one! Atrever! Quase que eu fui Uh, rapaz do céu Pra que serve isso aqui? Ó, eu tô criando um negócio aqui Ó, um jogador saiu do seu grupo Deseja achar outro? Sim, perdemos um tanque Uai Já achou outro, boa Blizzcon que te animou? Mano, grande parte A Blizzcon, o John e o Esquilo Foram os caras que me animaram bastante com o... Levanta o shield e assumiu a resposta, já pensou? Cara, eu tenho que... Oh, papai E agora, Joselito? Opa! Mas quase Meu amigo, mas não passou um... Eu tô sem shield, velho E aí, guys? What's the matter? Aquele cara ali parece ser o tanque Ai, vai explodir Ai, vai explodir Ai, vai explodir Por quê? Na minha vez, velho Ai, meu ovo esquerdo Oi, Anneli E aí, tudo bem? Como é que tá? Ah, cara É foda Agora nunca mais eu vou saber onde é o caminho Nossa Mano, sepou onde que eu vou agora Eu não sei andar nessa porra Aí, ó Eu saí na corrida aqui de novo Oi, eu tô bem e você? Eu tô ótimo Graças a Deus Então tá bom Cara, tem que ser aqui, né? Naquele portal Não, calma Eu vou achar Qualquer um desse portal aqui Deve me levar pro meu objetivo Vou entrar em você Não vai me levar pro meu objetivo Vai me levar Vai me levar Tô chegando, guys Não vai dar Cara, eu sou o maior guia desse... Desse... Desse jogo, pô Aí, ó Vou agrar também Ai, mas veio todo mundo Eu quero entrar na luta Eu não vou poder entrar na luta Eu vou morrer pros bichos aqui fora Não Calma Vou tentar me superar, hein? Poliei, foda-se Cego eles Ah, ele é um raid? Não pode Ai, droga Faltou isso aqui Ah, velho Enquanto os caras Estão enfrentando um boss Mão maneiro ali Eu estou aqui fora E tem um arauto Do Whey Protein Dançante Aqui, ó Fala, balacete Obrigado, mano Pelo follow aí Fala, pug Cara, mas você viu Que eu joguei o fino do fino Pô, nós não vamos ver um boss Os caras puxam sem o Biggest DPS É a Krona que está enfrentando, mano? Eu queria tanto ver a luta Alguém falou Whey Protein Fala, meu querido Rato suspeito Fala, irmão Sou seu fã Ô, louco, mano Tem essa, não Você está bom? Mas obrigado pelo carinho Tamo junto O Anderson aqui Ó, aí sim, velho Seja bem-vindo na live aí Você já chegou vendo O meu personagem dançante Ah, já morreu dois lá, ó Tá safe Tá safe Matou Me resta Me resta, Plox Pô, perdemos um boss, mano Mas eu acho que dá pra pegar o loot Eu não devia ter a grada Aquele infeliz ali Dez reais Uhul I'm back, baby Obter pedras volantes Será que poderíamos ter sido amigas Em outros tempos? O cabelo dela era incrível Só exagerava um pouquinho no lápis Sentei Ó, vou pegar esse aqui, mano Agora já podemos abrir os percursos pro passado Vamos Temos que salvar nós dois Agora eu não morro mais Nem sabia que Crona era vilã Como pode existir um gnomo mal? Então, velho Mas existe Tem aquele um lá que tem a esposa dele Tá ligado? Que é ele e a esposa dele Na dungeon Bom, pelo menos eu achei meu caminho E quase que eu matei os bichos solo ali Quase que eu fiz um pack solo Calma que separa Ó, tô 387, mano Se eu tivesse 388 Eu não tinha morrido por aqueles bichos Olha que louco Mano do céu ADG de Shadowlands Sim ADG de Shadowlands, mano Aquela uma que fica eles tretando lá É pra entrar no portal? Eu não sei o caminho Então eu fico tipo Caralho, será que é pra entrar no portal? Ah Olha lá Olha lá Eu Opa Não sou só eu Vou mandar uma risada aqui no chat Porque eu sou desses Os cara passam na zoeira, mano Na zoeira Cara, é muito engraçado essa DG, velho Safado Cara, a DG é massa demais essa aqui Cara, pira aí Famosa Mega Dungeon A Mega Conquista A Mega Conquista desse DG do Mítico É não morrer nenhum boss com buff Deve ser tenso, hein, velho Olha os lugares, mano Gelo Olha que lugar da hora, mano Putz grila Olha isso Não é fera? Morri em todas É eu jogando Eu sou desses Ai, ai Beleza, não interrompe, então Já foi Cara, isso aqui no Mítico deve ser no mínimo Diferente Caraca Teu problema é jogar de horda De monstrinho De NPC Meu problema é jogar de horda? Como assim, mano? O boizão tá da hora demais Esse boizão é clássico Rapaz, tô 454 Nem era pra eu tá morrendo Acontece Acontece, velho O bagulho aqui é doido Vai vir mais, né? Ai, papai Isso aqui vai ser Mas é claro que a Mega Conquista foi feita pra Tanks Ah, entendi Sony presente Mas valeu, galera Quem tá assistindo a live aí Quem tá assistindo o vídeo no YouTube Depois, se quiser colar nas lives Tô fazendo na Twitch, tá? Fico com o vídeo pra vocês aí Na parte da noite Na parte da tarde Direto a gente tá fazendo live Salve, Trollzinho Beleza, véi? Bem-vindo Shyday 2023 Seja bem-vindo também Obrigado pelo follow É legal pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube agora Porque tem o chat, né? Então dá pra vocês verem o que a galera tá falando E o que eu tô respondendo Galera, manda um salve aí Pra galera do YouTube Nossa senhora Salve 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 Nossa senhora Eu não sei mecânica nenhuma, manos One in Beijo uxo E aí É só entrar Tem que entrar Tem que entrar No portal não Nossa senhora Ai Bater nesse cara igual um doido, então Senão fica vindo bond Entendi Vai, abre não Esse aqui lascou, esse aqui vai abrir Cadê minhas habilidades Ah, moleque Peguei você, doutor Aceite seu verdadeiro, El Aceite por ozão Ah, tem essa ainda, então Um futuro livre de supermercado Aperfeiçoado pelo nosso zero Ai Nossa senhora Ai 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 Nossa senhora Véi do céu Que boss é esse Cara, tá heróico Isso aqui no mítico Tô vivo ainda O importante é isso Nossa previsão Infinita Uuuuh Tem vidinho? Conseguimos Nosso futuro está seguro Diga Pequenina Você já se perguntou Por que os titãs Preservam Esta linha Do tempo Os titãs Protegem nosso mundo Ela é bonitinha, né Monstros como você Sua fé Não significa nada Para eles Você arde Nas chamas Da ira De meu irmão E eles não virão O nosso mundo Era O que eles queriam Cara, que boneco Da hora esse aí, velho A emissária O arrancará Das mãos Tênis E quando os titãs Vieram Para retomar o seu prêmio Eu Estarei À espera Ae Ae Ae